Por isso a gente vai trazer os detalhes, tá? Olha, no programa de hoje, iremos mostrar mais uma ação covarde aqui na capital, Fortaleza. O entregador de delivery, 25 anos, foi morto durante um assalto. Os criminosos tentaram roubar a moto dele, não conseguiram. O celular da vítima foi roubado. Câmeras de segurança mostram o momento exato da abordagem dos criminosos. Acompanhe aqui as imagens, muito forte, hein? Me dá imagens. Você tá vendo aí a chegada das almas secórias? Sem capacete. Aponta e atira. Cara, qual era a necessidade desse vagabundo atirar no cidadão, cara? No cidadão que não reagiu nada, não reagiu nada, cara. Você tá vendo aí a maldade desses caras nossos? Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Cidadão luta todo dia pra levar o pão de cada dia pra casa e de repente, cara, se encontra com a morte no trabalho. A gente vai trazer mais detalhes mais adiante, Márcio. Olha, Evaldo, que tamanha covardia. Você vê que o cidadão tá rendido, não é? Ele entrega ali o telefone celular pra esses vagabundos. E o que atira, obviamente, ele tá ali, ó... É da maldade total. E o outro, parece que não aconteceu nada, absolutamente nada na frente dele. Ele fica olhando, aí diz, ó, vai lá, pega a moto, vamos embora, não é? A gente já atirou nesse aí, nesse otário aí. E aí tentam fugir aí com a moto do cidadão, não conseguem. A moto acaba tombando ali no momento, ó. E aí ele vai embora. Rapaz, que covardia, que ação covarde. Você fica aí atento, que eu vou contar já já essa história aí com detalhes pra você aqui no Cidade 190. Olha, gente, no bairro Pirambu, hein? Homens armados invadiram a casa. Exato.